Hoje a gente veio aqui na casa do Tio Rock, que você já conhece aqui do canal, pra conversar com ele sobre o nosso puxadinho, o trailer dele. Depois de fazer algumas viagens e tal com o trailer, ele resolveu passar pro Motorhome. E esse trailer dele aqui agora tá à venda. Então, se você clicou nesse vídeo é porque você tem interesse, você tá pesquisando aí. E assim, cara, esse aqui é um trailer assim, ó, que tá sem um detalhe, realmente, assim, né? Não é porque é nosso tio que a gente tá falando isso, porque a verdade mesmo não tem, não tem uma coisa assim pra falar. E se tiver, a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, fica até o final que você vai se surpreender. Então tio, vamos falar um pouco das características do trailer. Mas antes eu já quero te falar o seguinte. Nós já temos um vídeo completo desse trailer no canal, que eu vou deixar aqui, ó. No final do vídeo, quando a gente já tiver falado tudo que tem nele, o ano e o preço, aí sim você pode clicar e assistir o vídeo completo, com todos os detalhes do trailer. É um vídeo grandão, que a gente mostra tudinho, cada cômodo, cada detalhe. E aí você vai ter mais elementos aí pra decidir tua compra. E vem ligeiro, porque senão, quando você decidir, já vai ter vendido. Tá, então esse aqui é um Easy Travel 2.0. Ele é 2021. Isso, 2021. O tio vai falar um pouco agora pra vocês do que ele colocou no trailer, além das coisas que já vêm de série. Porque esse aqui é um trailer muito completo, né? Você não tem opção, muita opção, quando você vai comprar ele, né? Pra colocar coisas a mais. Porque ele já vem com janela importada, ele já vem com porta importada de série. É muito completão assim já, né tio? Isso, é um trailer que já vem super completo. É com ATC, com AKS, com porta importada, janelas importadas. Com pia, fogão, só que como a gente já era, já vinha de um outro trailer, a gente fez umas, quis uns outros itens de melhor qualidade. Não que não seja boa qualidade a outra pia, mas a gente optou por colocar uma pia e fogão domitique, que é a própria pra motorhome e trailer, que não precisa desmanchar nada. Colocou um exaustor também, domitique, pra se você cozinhar alguma coisa dentro, pra ter uma purificação do ar. E na parte externa a gente colocou também, que não vinha no trailer, entrada de água com chave, pra não ficar aberto. Colocou duas bombas, uma bomba que já vem, uma bomba normal, que é a bomba de água fria, que toca água fria e quente. A gente colocou uma específica, pra água quente, e outra que é pra água fria. Com um acumulador de pressão também, que isso dá outra vida útil pra bomba. Você mantém uma bomba muito mais tempo, sem ficar dando soco. Quando você fecha a torneira, quando você abre a torneira, esse acumulador de pressão tira esses trancos da bomba. E é um pra cada bomba, né? Um pra cada bomba, isso mesmo. E tem uma coisa que o Chucky fez aqui no trailer dele, que é bem interessante, que eu acho que esse não vai ter em nenhum outro, não sei que o Dawson tenha começado a fazer. Que é um suporte, um cano mesmo, onde fica a mangueira de detrito, né? Isso. Como a gente usa, já vinha trabalhando e tal, como a gente vai fazer uma descarga de detrito, embora se tu lave o cano, sempre o cano nunca fica higienicamente pra ficar dentro do bagageiro. Eu criei ali, que vocês vão ver no vídeo que o Juliano fez, bem mostrado lá, atrás na caixa ali onde é colocada a máquina do ar-condicionado e o burjão de gás, sobrou um espaço, a gente furou ela de um lado pra outro, colocou um cano de PVC, ontem coloca esse cano que é de esgotar o detrito lá dentro, que não suja outra parte nenhuma, só fica exclusivamente o lugar pra ir lá. Ficou muito show de bola, muito bom. Ficou mesmo isolado e tem uma tampinha própria pra ele, com uma travinha e tal, como você tá vendo aí no vídeo. E lá no vídeo completo tem muito mais detalhes, com a gente explicando tudo mais certinho ainda. E agora, o que você tá realmente curioso pra saber que eu sei, né? O preço. Quanto que é o... Não é nem o preço, né? É uma pechincha. É assim, ó. É uma oportunidade que você tá tendo, cara. É uma oportunidade, realmente. Porque hoje um trailer desse, só que tu tem uma ideia, tá na faixa de 345 mil na fábrica, um novo. Sem essas coisas que o tio incrementou nesse dele, né? E realmente o trailer tá sem detalhe. Sem detalhe. Então, quanto que o tio tá pedindo no trailer? Hoje eu tô pedindo no trailer 280 mil. Pra vender mesmo. É isso aí. E também sempre quando a gente vai comprar alguma coisa, né? De alguém, a gente quer saber o porquê que a pessoa tá querendo, né? Vender aquele bem, vender aquele item, né? Então, eu acho que é importante também a gente falar. Bom, primeiramente, desde que eu parei com o meu trabalho, que eu praticamente aposentado, não aposentado totalmente, mas aproveitar a vida um pouco, viajar e de campismo, essas coisas, sempre o meu sonho foi ter um motorhome. E a minha família me levou no começo pra compra de um trailer, que foi o bem mais barato, tanto isso aqui também, que é bem mais barato que o motorhome, pra gente ver o sentido de gostar do campismo ou não. Que foi uma experiência incrível. E tivemos um trailer mais pequeno, compramos um, esse aqui que é mais grande pra 5 pessoas. E hoje, devido ao tempo já de campismo e de coisa, eu voltei pro meu sonho que eu queria desde o começo, que era ter um motorhome. E quem sabe também, as minhas primeiras viagens vão ser o ano que vem de motorhome, quem sabe, se eu não acostumar, eu volto pra um trailer de novo. Mas, por enquanto, eu não posso ficar com os dois, só com um. Então, se você realmente tem interesse, né? Em comprar esse trailer, ou em ter mais informações, né? Além da curiosidade que a gente já matou até agora, em todos os sentidos, a gente vai deixar aqui esse número de telefone, é o WhatsApp do Enfim Livres. É um WhatsApp que a gente tem pro Enfim Livres. Pode entrar em contato ali, através desse WhatsApp, que a gente vai, né, conversar contigo, ver quais são as suas dúvidas ainda, e daí sim passar aí o contato do tio pra vocês já fecharem o negócio. Tá bom? Então, tenha uma boa compra, hein? A gente já tava quase saindo daqui, e lembramos que nós esquecemos desse detalhe. Esse aqui é um roteador com um sistema que tem duas antenas externas, que captam o sinal da TIM ou da Claro, de qualquer empresa de telefonia que você tem, e transforma isso aqui num sinal de Wi-Fi, que amplifica muito melhor aquele sinal da tua empresa de telefonia. inclusive pega muito bem lá no carro, lá na frente, enquanto tá viajando. Então esse também vai ficar. Vai ficar pro negócio.